Mais uma dica bem legal aí pro carnaval, minha amiga. Essa tiara coração, feita com EVA de glitter, super barata, econômica, tá sem grana, quer pular carnaval e tá sem fantasia. Olha essa dica aí que bacana, minha amiga. Essa aí eu fiz pra Pietra, mas também serve pra adulto, viu? Facinho de fazer, bem rapidinho. Você pode fazer várias pra família inteira e pular o seu carnaval. Não é bacana essa dica? Se você gostou, deixa um like aqui pra mim que ele é super importante, hein, minha amiga? E se você quer aprender, assista até o final. E aí, minha amiga? Tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana que é esse pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ative o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E eu mereço muitos likes, muitos likes, toda vez que você assistir um vídeo novo, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo? Muito bem. O material é bem básico, tá? Vamos precisar de uma tiarinha, obviamente, tá? A minha eu já encapei aqui, porque eu já ensinei vários vídeos encapando, é bem simples, tá? Eu utilizei fita de cetim número 2 pra encapar, tá? Bem fácil mesmo. E vamos precisar de corações. Eu recortei dois corações grandes, quatro corações médios e quatro corações pequenos. É bem simples, tá? É só você riscar o molde no EVA com glitter. O molde, eu não disponibilizei, porque é bem simples. É só você digitar lá na pesquisa do Google Moldes de Coração, que vai ter uma infinidade lá pra você, tá, minha amiga? E vamos precisar também de araminhos, tá vendo? Ó, esses araminhos que você encontra em lojas de materiais para construção, tá? Vamos precisar de cinco pedacinhos, aí você vai ver o tamanho ideal aí pra você, tá bom? Não tem uma medida certa. E eu utilizei a mesma fita de cetim número 2 pra encapar os araminhos, mas você pode encapar também com papel crepom, que ele é bem mais barato, tá? Como eu não tinha o papel crepom e a fita já tava na mão, eu utilizei a fita mesma. Combinado? Então, aí você decide se você quer usar a fita ou o papel crepom para encapar os araminhos, tá? Mas a tiara, você precisa ser, precisa ser com a fita de cetim, correto? E é bem simples, você vai enrolando, ó, vai passando cola, bem simples esse passo, tá? É só encapar os araminhos. Você vai fazer isso com todos eles. Não sei se você percebeu, eu não encapei até o final. Por quê? Porque a parte sem capar a gente vai envolver, vai enrolar na tia, tá? Pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Vamos ficar assim. Seguem, minha amiga artesã que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender esse artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito com sete aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Bom, depois que nós encapamos os nossos araminhos, vamos montar agora a nossa tiara. Vamos pegar dois corações maiores, tá? Vamos colocar o araminho no meio e colar com cola quente, como eu estou fazendo, ó. Vai fazer um sanduichinho com arame no meio, tá vendo? E você vai fazer isso com todos os seus coraçõezinhos, tá ok? Bem fácil, né? Ó, pega, coloca no meio e une os dois coraçõezinhos, tá vendo? E já vai ficar com o acabamento. Bem fácil, né? Muito bem. Feito isso, olha como vai ficar. Vamos montar agora na nossa tiara. Você vai começar com o coração maior. Tá vendo porque eu não encapei todo até o final? Porque aqui nós vamos enrolar na tiara, ó, o arame. Tá vendo, ó? Você escolhe a altura que você quer aí, tá? E enrola na sua tiara. Primeiro o coração maior, que vai ficar no centro, pra você ter uma base. Depois o menor, de um lado e o outro do outro. E os dois corações médios nas laterais, olha. E vai enrolando o araminho, tá? Fácil, amiga. Não tem erro, hein? Muito fácil mesmo. Agora, depois que você enrolou os araminhos, nós vamos passar a fita novamente pra esconder, né? Esses arames e também pra não machucar a cabeça da pessoa, tá? Você vai pôr um pinguinho de cola na fita, tá vendo, ó? E vai envolver tudo de novo em cima dos arames. Simples assim. Tá ok? Tá vendo, ó? E vai passando cola. Você vai fazer isso até terminar o último coração. Não precisa ser na tiara toda, tá bom? Aí você pega, tira o excesso. Está pronta a sua tiara. Viu que fácil, minha amiga? Dá pra você fazer pra família toda e sair pulando o seu carnaval sem gastar muito. Não é bacana essa dica? Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa o seu nome e diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender esse artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!